Abertura Céu Querendo fugir Da solidão Sem pensar Nas consequências Que o amor Pode causar A Me entregar Assim Que Eu Eu me feri, me machuquei, Jurei, não mais me dá como eu me dei Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão eu vou procurar Pois a esperança voltou pra me dominar Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Será que a gente entrega o coração? Será? Querendo fugir da solidão Sem pensar nas consequências que o amor pode causar Eu me feri, me machuquei, Jurei, não mais me dá como eu me dei Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão Eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Mas eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Já vou procurar